Oi, gurias! Tudo bem? Oi, gurias! Eu já tô íntimo. Hoje eu trouxe o Matheus de novo, acho que vocês já conhecem ele, porque ele tá sempre nos vlogs comigo. E ele já gravou um vídeo também comigo, aquele que cheiro é esse, que eu não adivinhei cheiro nenhum, ele zoou com a minha cara até não poder mais. Mas vocês pediram, ai, trouxe o Matheus de novo e cá está. Tá. Hoje a gente vai gravar um vídeo da leitura labial, então a gente vai colocar o fone super alto, eu vou falar alguma frase pra ele, ele vai tentar adivinhar e vice-versa. Vocês vão ver como é bem legal e tomara que você erra bastante. Sou muito inteligente pra errar essas coisinhas. Ah, então vamos lá. Eu começo ou você começa? Eu começo, porque eu já tô aqui com o fone. Tá. Ah, ok. Por que que filme rola sozinho? Bem bonitinho, põe no bolso. Quando você tira, tem a mãe junto. Eu amo o mundo de guri. Eu amo muito e decorei. Eu amo muito o mundo de guri. Eu amo muito, muito... Eu amo muito o mundo de guri. Eu amo muito, muito o ney. É o ney? Que ney, velho. Eu amo muito o mundo de guri. Eu amo muito... Eu amo muito... O mundo de guri. O mundo de guri. Eu amo muito o ney. Eu amo o ney, que ney, velho. Não amo nem o ney, não. Você está sem óculos. Você está sem óculos. Essa eu entendi. Ah, droga. Na primeira. Eu vou fazer frases maiores. Eu acho que se você falar um pouco mais... Mais? Mais baixo? Não sei se... Tô falando muito alto? É! MUITO ALTO! É! Tá! Vai! Vai acabar a música! Minha mãe... Ha ha ha! Ela tá falando! Minha mãe bebeu me cair na cama! Minha mãe... Bebeu caipirinha com a gente! Minha mãe bebeu... E caiu na cama! Minha mãe bebeu calda de cana! Mais devagar! Minha mãe bebeu... E caiu na cama! Olha o que eu entendi! Minha mãe bebeu... Minha mãe bebeu e caiu na cama! 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 É que a gente tinha usado essa frase antes! Aí eu fiquei marcada! Eu não sei nem uma frase cumprida! Vamos lá gurias! Venha uma ajuda! Ajuda os universitários! Mandar um e-mail! Até ela pensar! A garrafa de água transparente e a tampa é azul! A garrafa de água transparente e a tampa é azul! E a tampa é azul! E a tampa é azul! E a tampa também tem azul! E a tampa é azul! Estão muito calor e eu estou morrendo! E a tampa é azul! A tampa azul A tampa azul A tampa é azul Ah, a tampa é azul Você usa saco pra assadura Você usa saco Você usa saco pra assadura Eu vou ter um treco Eu vou ter muito calor nesse quarto E se eu ligar o ventilador Eu vou ter muito barulho Você usa talco pra assadura Você usa talco Você usa talco Pra assadura Já foram em 5? Já foi 5? Acho que já Já, acho que já Acho que foi 5 São só 5 Sim, mas já foi 8 minutos É, mais um pouco Minha vez Estou degradê Olha só Eu tenho um Rottweiler E ele vai te morder Meu Deus Eu tenho um Grassbox Começa de novo Eu tenho um Rottweiler Um Grassbox Sim, eu sou a Stephanie Eu, ó Eu tenho um Rottweiler Rottweiler E ele vai te morder E ele vale Eu tenho um Rottweiler E ele vai te morder E ele vai te morder Eu tenho um Grassbox É a Magda? Não Você não tem mais a Magda? Tenho Mas ela é uma Boxer Cadê a Magda? Morreu Não, tô brincando Ela é uma Boxer Ela é uma Boxer Mas ela tá na tua casa? Alguém tem uma caixa? Uma Boxer Caixa, né? Boxer Eu entendi que ela era um Boxer Ela tá lá Mas você tem a Magda ainda? Eu tô aqui, filha Pode falar baixo, tá? Outra frase Sim, eu tenho Outra frase Outra frase A mamãe A minha Soltou O cavalo Começa Começa de novo A mamãe soltou o cavalo E ele pisoteou toda hora A tua mãe comprou um cavalo? A mamãe Soltou Soltou Um cavalo O cavalo E ele pisoteou toda a hora Não entendi nada Minha mãe soltou um cavalo E ele pisoteou toda a hora E ele mordeu Toda a hora E ele pisoteou toda a hora Nossa Sou muito ruim Minha mãe soltou um cavalo Soltou um cavalo Ele soltou, ela soltou o cavalo Minha mãe soltou o cavalo E ele Pisoteou Mordeu A mamãe que São duzentas sílabas E ela fala Mordeu Relinchou Pisoteou Perdeu Pisoteou Picoteou Pisoteou a horta A horta A horta E ele pisoteou Pisoteou a horta Picoteou Olha a fofoca Que coisa é Ai, mocinha Abaixa O que? Pode, ó Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou Eu tinha uma galinha tinha uma galinha que se chamava Merilu tinha uma galinha que se chamava galinha que se chamava Merilu só era meio bicho mais uma mais duas vou ter um troço devagar o livro está na mesa nossa nem ideia ai mate o livro está na mesa parou a música menor e não vale o inglês o livro está na mesa não vale parou a música menor ainda bem você está sempre me trolando olha o tipo dela você está sempre me trolando não pode aquele dia se deu coisa para eu cheirar e não tinha cheiro agora você vai me falar em inglês eu mal entendo em português querida quando for falar comigo você poderia tirar o fone eu só acho isso você está gritando no meu ouvidinho não está legal ai desculpa viu por que não eu quero fazer uma brinquês não não claro que não não vale o inglês não já foi gente a minha regra que não vale outra língua tem que ser português mas a minha é outra então a gente está brincando a última o trem passou as onze e meia e eu o perdi o tempo passou sobre mim e eu perdi o trem passou as onze e meia devagar o trem o trem passou as onze e meia e eu o perdi e eu perdi hahaha já foi assim compõe mais uma a uma e não valeu a uma e não valeu a uma e não valeu ah ah ela é do jeito que eu gosto se ela for até o chão vou ter um troço e ela sai do chão quando come bebe ui apagar a luz ela do jeito que eu gosto se ela for até o chão vou ter um troço o pintinho amarelinho cabe assim na minha mão o pintinho amarelinho cabe em cima da minha mão o pintinho amarelinho cabe assim na minha mão da mão cabe assim na minha mão cabe em cima da mão cabe assim na mão assim cabe assim na minha mão gente cabe assim na minha mão E são adultos ainda, né? E são adultos. Isso são pessoas de 20 e 35 anos. Pessoas de 20 e 35 anos. Querida. Pouco dono, né? Querida. É uma boda assim mesmo. Ela nasceu assim, gente. Não dá pra nada. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sou mesmo assim. Gabriela! A gente sabe tudo junto. Gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Rido um pouco, né? Porque é o que a gente mais sabe fazer. E... E é isso. Espero que tenham gostado. Que eu trouxe o Matê de novo pra cá. Ah, que amado. Bonito, bonito, bonito. E meu batom, Matê. Desculpa. Enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever nas redes sociais. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Aqui. Ali. Aqui. Vocês querem o Instagram do Matheus também? Vocês querem? Ah, passe. Sigam ele no Instagram. Me sigam. Dá ali embaixo. Don't mate, please. Isso. Pra não matar. Não matem ele, por favor. E... É isso, né? Um beijo. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.